Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sempre no céu, sei que já é madrugada, e o meu sono que não vem, será que me convém, sair assim, contando a estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, será que me convém, ou tudo acaba e dane em nada, se ontem eu pular passei, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos grudaram fios no volante, e eu carro acelerei, eu desfugi do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás, É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno, que me satisfaz, Começando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, Será que me convém, ou tudo acaba e dane em nada, se ontem eu pular passei, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos grudaram firmes no volante, e eu carro acelerei, Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, E sufocando a saudade, aquela cidade, foi deixando pra trás, É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno, Que me satisfaz, é que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno, Que me satisfaz, Amém